Duas lágrimas de orvalho caíram nas minhas mãos quando te afaguei o rosto. Pobre de mim que pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Pobre de mim que pouco valho para te acudir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes, não é preciso dizê-lo, não dizes, eu adivinho. Os amantes infelizes deveriam de ter coragem para mudar de caminho. Os amantes infelizes deveriam de ter coragem para mudar de caminho. Pelo amor damos alma, damos corpo, damos tudo, até cansarmos na jornada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade e a vida já não é nada. Mas quando a vida se acalma, o que era amor é saudade e a vida já não é nada. Se estás a tempo, recua. Mas se não estás, continua, diz-me isto, minha mãe, ao ver-me chorar por ti. Mas se não estás, continua, diz-me isto, minha mãe, ao ver-me chorar por ti.